O Google Maps para Android Auto recebeu uma atualização que melhora a visualização de faixas nas estradas, aumentando o espaço de separação entre elas. Essa mudança permite que o motorista identifique mais facilmente a faixa correta a ser seguida, ao contrário da versão anterior, onde as pistas estavam mais próximas, dificultando a navegação. Além disso, a forma como a faixa ser utilizada e a exibida também foi alterada. Agora essa faixa aparece dentro do bloco que mostra as pistas, logo abaixo da lista de faixas, o que facilita a identificação. Essas melhorias visam aprimorar a experiência do usuário e auxiliar na condição segura ao seguir as instruções do GPS. Se você ainda não recebeu a atualização, verifique a versão do seu aplicativo ou realize a atualização.